E aí galera, beleza? Corrigindo o erro de instalação do emulador, certo? Estarei deixando o link para download da versão mais atual do aplicativo, certo? Do emulador aqui, e bora lá! Esse pedido pessoal foi feito pelo... Esse pedido foi feito aqui através do nosso jovem aqui, certo? Eu deixei esses dois programas aqui, que vocês podem estar utilizando os dois Eu vou estar mostrando pelos dois, tá? Você pode estar utilizando um dos dois É a mesma funcionalidade A gente vai fazer uma limpeza primeiramente no nosso computador Estarei deixando também isso aqui Está tudo lá no nosso site, tá? Você vai estar copiando a primeira opção aqui, que é o temp Bandeira do Windows com a letra R E aqui você vai estar colando esse comando aqui Aqui você vai dar um Ctrl A para estar selecionando tudo E um Delete para deletar Se aparecer para vocês algumas opções aqui Que não podem estar deletadas, você vai clicar aqui E fazer isso para todos os itens atuais E está ignorando O segundo comando Bandeira do Windows com a letra R Cola aqui e dá OK Mesma coisa Dá um Ctrl A selecionando tudo E dá um Delete Mesmo esquema Fazer isso em todos os itens atuais e ignorar Aqui na data App data Bandeira do Windows com a letra R Cola isso aqui Vem aqui em local E onde está a pasta aqui, você vai estar deletando, tá? Beleza, pode fechar essa pasta Vai selecionar esse comando aqui novamente Bandeira do Windows com a letra R Cola aqui e dá OK Se tiver alguma coisa aqui, você deleta Mesma coisa com esse comando Bandeira do Windows com a letra R Cola isso aqui e dá OK Vai pedir aqui uma permissão para você acessar essa pasta Você vai clicar em Continuar Dá um Ctrl A selecionando tudo E dá um Delete Mesmo esquema Fazer isso em todos os itens atuais e ignorar Beleza, isso aqui está concluído Vamos estar abrindo aqui o Ravel Primeiro caso aqui Vou estar utilizando o Ravel para demonstração Aguarde enquanto vai carregar todos os programas que se encontrem no seu dispositivo Você vai clicar aqui nessa opção E vai estar digitando o aplicativo O nome do aplicativo Clica no botão direito E desinstalar Vai seguir todo o processo de desinstalação aqui do Ravel A mesma coisa vai ser aqui com o iOrbit, certo? Vai clicar aqui nessa opçãozinha para estar procurando o programa Clica no botão direito e clica nessa opção Beleza, feito isso Vem aqui no Regedit Você vai segurar a bandeira do Windows com a letra R E vai estar digitando Regedit E dê OK E vem aqui em Key Local Machine Clica aqui nessa pasta aqui Software E vai estar procurando Pelo aplicativo Pelo aplicativo Essa pasta aqui Clica no botão direito E excluir Feito esse processo pessoal Você vai clicar Aqui Clica aqui nessa parte E clica aqui em reiniciar Voltando da sua reinicialização Você vai baixar Você vai baixar a versão mais atual aqui Do programa Clica aqui nessa opçãozinha Para estar baixando E clica aqui em baixar Você vai escolher o local e diretório Onde você vai estar salvando E clica em salvar Depois faz a instalação normalmente dele Tudo tranquilo Certo? Esses dois programas aqui Eles servem para estar removendo O programa em si Alguns vestígios No registro E pastas que existem Sobrando no seu dispositivo Basicamente é isso Espero que você tenha gostado Qualquer dúvida Deixe aqui nos comentários Que estarei te respondendo Assim que possível Fico por aqui E nos vemos Em um próximo vídeo E nos vemos E nos vemos